Oi, aqui é uma área linda, é a área dos jardins do palácio, a casa é lá em cima e toda essa área é uma área para caminhada, planejada para ser o jardim aqui da casa. Por enquanto ainda está muito frio, está em torno de 5 graus, mas as flores já estão aparecendo, essas flores amarelas, as tulipas e outras que já estão florando nessa época. É um lugar incrível de visitar. Ali em cima tem uma plantação de árvores. O dono chegou a plantar 3 milhões de árvores aqui. É uma propriedade de 8 mil acres. Espero que vocês gostem. Continuar caminhando e mostrando. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto